Então você consegue filmar andando? Vamos aí Vai, vai, vai Passa, passa, a passagem Filma, sai Vamos aí Cadê? Aê 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 É legal Vamos lá 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 Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Estou cansado? Não pode. Como ninguém se me agiu. Aqui é o Tomahawk. Tomahawk. Olha o mundo. Que que é esse?